Bom dia rapaziada, são 5 para as 5 da manhã e hoje eu vou efetuar carregamento no Seasa aqui no Rio de Janeiro e vou mostrar para vocês detalhes, o que eu vou carregar, para onde eu vou levar, tá? Então me acompanha, vamos para mais uma nessa comigo, bora! Eu vou mostrar para vocês o que eu levo de comida. Aqui tem uma água, uma água com gás, aí tem um pãozinho com uva, minha marmita do almoço ali e duas coquinhas zero. Eu levo isso aqui porque uma para não gastar na rua, né? E outra, eu tenho que ficar procurando, de repente, algum lugar para comer, isso aqui e tal. Isso aqui no carro mesmo eu paro ali para um coma e vamos que vamos. Toma, agiliza, me economiza, não fico com fome também, porque eu com fome eu fico irritado e o trabalho flui. Bora! Vamos aqui no posto, tomando aquela cortesiazinha, o carro está ali, abastecendo e é isso, vamos que vamos. Mais um dia abençoado aí nas nossas vidas. Olha aí quanto que eu gasto para encher o gás. O MP3 estava vazio, hein? Olha ali o painel, está vendo? Eu sempre zero para ver quanto que vai rodar com a botija cheia, quanto que está consumindo para eu ter o controle. Uma dica, sempre zero quando for encher o gás aí, beleza? Ou o tanque se for gasolina, para você ir controlando quanto que está gastando. Estamos chegando aqui, ó. Seasa RJ. Fica no bairro Pirajá. Aqui no Rio de Janeiro. Estamos adentrando aqui, 6 horas da manhã. Vamos que vamos. Vou mostrar para vocês o que eu vou carregar. Bora! Consegui achar a loja aqui, pavilhão, que é bem grande. Minha primeira vez aqui para achar a loja foi complicado. Vou falar para vocês, foi complicado, mas consegui achar. Olha como é movimentado isso aqui. Pessoal carregando, ó. Muitos carrinhos desses aqui, assim, ó. Está vendo? Vou mostrar mais detalhes, ó. Vou efetuar o carregamento agora. A loja é essa aqui, ó. Meu carrinho está aqui. Bora! A carga está vindo ali. Aí a carga. 30 caixas de limão siciliano. Bora carregar. Aí, carregamento efetuado. 45 caixas de limão siciliano. Fiorino está arriada. Mas vamos que vamos. Vou mostrando para vocês. Cada entrega. Saindo daqui agora, é assim. É carrinho passando na frente. Ceasa. Eu imagino que o Ceasa de outros estados deve ser assim também. Então vamos que vamos. Correria. Todo mundo aqui na batalha. E é caminhão atrás de caminhão. Efetuando carregamento. Tem saveiro. Tem Kombi. Tem de tudo, ó. Das lojas. Pavilhão. Vamos que vamos. As moças com café. Ceasa RJ. Vou mostrando para vocês aí meu roteiro. Paralha na frente. Já colocar aqui. São sete destinos. Total. Bora. Para mais uma. Tem esse caminhão bonito aqui, ó. Olha esse aqui. Quem gosta de caminhão aí? Comenta aqui. Eu me amarro. Bora que bora. Saindo do Ceasa. Vamos aos destinos. Entregar limão siciliano. Olha. Estamos aqui. Avenida Brasil. Estou aproveitando. E tomando meu café, ó. Vou tomar agora. Comer meu pãozinho. Com ovo. Minha coquinha aqui. Meu porta-copo. E é isso. Aproveitar o tempo. Do trajeto. Está dando uns 25 minutos até chegar lá. Já percorreu um pouco, né? E vamos que vamos. Vou mostrando aqui para vocês. Como é que vai ser nas entregas. Acompanha aí. Olha o parceiro aí. É, satisfação, mano. Eu estou fazendo conteúdo. Tamo junto. Satisfação, mano. Brigadão. Olha, chegando aqui. Meu primeiro destino. Na Tijuca. Próximo ao estádio do Maracanã. Olha o Maracanã aí, ó. Isso é para vocês, ó. Os entornos do Maracanã. Estádio do Maracanã. Tijuca, Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Aí, chegando no shopping aqui, ó. Olha o pelotão aí, correndo. Parece ser do exército. Aí, ó. Caramba, o tanto de gente. Vou descarregar aqui nesse shopping aqui, ó. Shopping Tiju. Ó, a primeira entrega já foi. Canhoto assinado. Vamos que vamos. Para a segunda. Partiu. Gente, acabei de realizar a segunda entrega. Estou aqui dentro do carro porque, ó. Começou a chover. Mas a segunda entrega foi feita com sucesso. Bora para a terceira entrega. E já estava aqui também no celular. Passando orçamento para cliente. Estou com novidade aí para vocês. Vou postar nos próximos vídeos. Vocês vão ficar sabendo. Está vindo muita novidade aí. Então, bora que bora. Dá a continuidade das entregas. Depois eu volto nesse assunto. Bora. Tive que colocar essa touca aqui. Porque eu vim dentro da cozinha deles. Para trazer, ó. Os limões. Ali em cima do palletzinho. Estamos indo para a penúltima entrega, gente. Chegando aqui na Barra da Tijuca. Deixar aqui uma na barra. E finalizar no recreio. No pontal. E a chuva está caindo firme por aqui, ó. E é isso. Vamos que vamos. Vamos. Barra da Tijuca. Rota finalizada com sucesso. São 10 para as 2 da tarde. Graças a Deus. Carro vazio. Acabei de descarregar o que faltou aqui na base deles. E é isso. Vamos que vamos. Mais um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like se você assistiu até aqui. Se você for novo no canal, já se inscreve. Que sempre tem conteúdos como esse aqui. Fechou? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.